E desses três eixos, eu acho que todos eles giram em torno de uma coisa diferente. É como tornar essa comunidade autônoma. Como tornar, emancipar essa comunidade. E você faz isso gerando renda. Por mais que você tenha a questão da cultura, você faça a questão da marcha pela paz e tal, tal. Quando chega no final do mês, tem uma conta para pagar. Quando chega, tem um transporte para comer. Então, assim, quando você... E eu acho que a gente está discutindo isso...